E aí Referência em seu segmento e estabelecida como uma das picapes mais robustas e confiáveis do Brasil, a Nissan Frontier chega à linha 2013 ainda mais forte e econômica. Equipada com o novo motor turbodiesel 2.5, que traz a mesma tecnologia utilizada pela marca na Europa, a picape média da Nissan melhorou seu desempenho, está consumindo menos combustível e reduziu as emissões. O motor YDK de 2.5 litros e 16 válvulas da picape Frontier 2013 está em sua terceira geração. Para oferecer melhor desempenho, ele foi dotado da alta tecnologia que a Nissan utiliza na Europa, o que faz dela a primeira do segmento a atender as normas da legislação brasileira de emissões, a Proconv L6. Assim, a Nissan empregou novos componentes para reduzir a fricção de partes móveis do bloco e no cabeçote, que também conta com um novo sistema de injeção eletrônica de combustível, de maior pressão. A Frontier 2013 também ganhou um filtro de partículas de diesel, DPF, e o sistema de reaproveitamento dos gases do escape, que voltam à câmara para ajudar a reduzir a temperatura da combustão. Com essas atualizações, o motor 2.5, 16 válvulas turbodiesel, atinge índice de emissões 26% menores, em média, se comparado à geração anterior. As inovações aplicadas ao motor YDK3 geraram ganho de 32% na potência e de 26% no torque. Assim, as versões XZ 4x4 e SE Ataque 4x4, com 144 cv a 4.000 rpm, e LE 4x4 e LE Ataque 4x4 com 172 cv, passaram a contar com 190 cv a 3.600 rpm. Os modelos XZ 4x2 e SE 4x2, que antes desenvolviam 144 cv a 4.000 rpm, foram a 163 cv a 4.000 rpm, maior ganho na nova configuração das versões de motor da linha. O torque na XZ 4x4 e na SE Ataque 4x4 subiu de 36,3 kgfm a 2.000 rpm para 45,8 kgfm, a mesma força gerada pela LE 4x4 e LE Ataque 4x4. Na XZ 4x2 e na SE 4x2, o novo motor tem torque de 41,09 kgfm a 2.000 rpm. Outra vantagem do renovado motor da Prontia 2013 é a economia de até 10% na estrada e até 9% na cidade de combustível. Com mais torque em baixas rotações, as trocas e reduções de marcha são menos frequentes e com menor uso do câmbio, o consumo de combustível torna-se mais eficiente. Superior em aceleração e recuperação de velocidade, o motor tem a aceleração mais forte no arranque e nas ultrapassagens e melhor capacidade de manter a velocidade em trechos íngremes. Apesar disso, o novo motor ainda ficou suave para encarar o anda e para do trânsito diário por estar bem ajustado às transmissões manual de 6 marchas ou automático de 5 marchas. Além dos benefícios da motorização, a Frontier mantém elementos que a tornaram referência entre as picapes, como o sistema Shift-On-The-Fly, que ativa a tração 4x4 ao giro de um botão no painel, mesmo com o veículo em movimento a até 80 km por hora. O espaço interno é excelente. A distância entre eixos é a maior entre as picapes médias e a inclinação do encosto dos bancos traseiros oferece muita comodidade a quem viaja no banco de trás. A caçamba tem dimensões generosas, permitindo que a Frontier transporte até uma tonelada de carga. As medidas da nova Frontier garantem uma condução segura e sem sustos fora da estrada. 32 graus de ângulo de ataque, 24 graus de saída, 39 graus para subida de rampa e 22 cm de altura do solo. Os pneus de uso misto, itens de série na versão ataque, não causam desconforto aos passageiros, nem aumentam os ruídos. E intensificam o potencial off-road da picapes. A suspensão é confortável e resistente nos terrenos fora de estrada. A dianteira é independente, com braços triangulares duplos, mola helicoidal e barra estabilizadora. E a traseira tem eixo rígido, com feixes de mola. Com preços a partir de R$ 90.990, a Frontier 2013 é oferecida nas versões XZ 4x2, XZ 4x4, SE Ataque 4x4 e LE 4x4. Todas contam com airbag duplo frontal e freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem de série, além de freios a disco na dianteira, freios traseiros a tambor autoajustáveis com válvula sensível à carga, barra de proteção nas quatro portas e cintos dianteiros de três pontos com pré-tensionadores. Direção hidráulica com volante ajustável em altura, travas elétricas e vidros elétricos nas quatro portas e ar-condicionado são mais alguns dos elementos oferecidos, e dependendo da versão, como a Ataque, ela vem com estribos laterais, rato de teto, maróis de neblina, bancos e manopla de câmbio revestidos em couro, piloto automático, alarme quilés, entre vários outros itens. Próxima・a tran鮮 E aí